Olá, o final de semana já está quase aí, então que tal conferir agora algumas programações para você se divertir? Para quem quer dar boas gargalhadas no final de semana, não pode deixar de assistir o Terça Insana. O projeto que começou em 2001 comemora em Santos 13 anos de permanência. E este é o espetáculo de despedida, no formato como é conhecido até agora. A gente puxa o tapete, sai só! Funcionário público competente, a gente já acaba com ele. Senão ele vira referência. Eu gosto, então, eu leio meu jornalzinho, sempre pego meu jornalzinho e gosto de colocar meu jornalzinho dentro de um daqueles livrões do cartório, sabe? Neste domingo, o Sesc Santos apresenta uma tarde de danças típicas, com o rancho folclórico típico madeirense do Morro São Bento. A dança cigana do grupo Tzara Romay do Morro da Nova Sintra. E a dança flamenca e galega do Centro Espanhol de Santos. No dia 10, sexta-feira, tem show da banda 11 e 20. Quem curte um reggae não pode perder o show desta banda de sucesso, que acontecerá na Fantástica Chopenia. Maior ícone da música romântica se apresenta em Santos. É isso mesmo, Ruli Iglesias está em turnê pelas principais cidades brasileiras. O show é só no dia 16 de outubro, mas não deixe de comprar seus ingressos para a última hora. E o oitavo Festes começa nesta segunda-feira, dia 6 de setembro. A programação é completamente gratuita. Acesse bocnews.com.br agentes e fique por dentro. Para ver outros destaques, você também pode acessar bocnews.com.br etc. Um bom final de semana!